7. Em Itapema, o final de semana foi marcado por uma operação para combater construções irregulares. Os imóveis estão sendo construídos em uma área de preservação ambiental. Vamos chamar a Cris Pinheiro então, ela está ao vivo para contar melhor para a gente como foi essa operação, quantos barracos foram demolidos já. Tinha gente morando nesses imóveis, nessas casas, Cris? Oi Maria, bom dia para você, tudo bem? Sim, a operação aconteceu no sábado à tarde, contou com o trabalho das equipes aí da Polícia Militar, Secretaria de Obras, Guarda Municipal, Fundação do Meio Ambiente e também a Celesc. Foram demolidos nesta operação cinco barracos que haviam, de acordo com a Polícia Militar, eles estavam construídos em área de preservação ambiental no final da rua 450, no bairro Morretes, em Itapema. Outros dois imóveis haviam famílias morando e eles foram interditados. A Celesc também efetuou o corte de ligações clandestinas irregulares, recolheu a fiação que havia sido utilizado nesses imóveis. A Polícia Militar ainda levantou informações de que um grupo de pessoas estaria se reunindo para ampliar essas invasões neste espaço, nesta área, com o objetivo aí de conseguir indenização do dono deste terreno. Por isso, as operações seguem nos próximos dias. Para as construções desses barracos, de acordo com a Polícia Militar, a vegetação estava, sim, sendo destruída. Na ação de combate às invasões, foram identificadas crimes ambientais, de acordo com a Lei Federal 9.605 barra 98. E, de acordo com a Polícia, os crimes ambientais constatados no local foram relatados pela Fundação do Meio Ambiente, que vai fazer um relatório e enviar para o Ministério Público e Poder Judiciário. Ao todo, nessas operações, nesta área, a Polícia Militar já derrubou 15 barracos. A gente vai continuar acompanhando este caso e traz mais informações aqui no SCC Meio Dia. Volto contigo, Maria.